O que é que está lá dentro da porta? Não sei, era pra todo mundo ficar em casa por causa da quarentena. É muito ruim não poder sair de casa nem abrir a porta para receber os amigos. Tem um amigo que quer comer com a gente, mas esse podemos receber. Verdade, eu já sei de quem você está falando. Esse amigo não quer entrar apenas na nossa casa. Ele quer entrar na nossa vida e morar no nosso coração. É isso mesmo. Quando ele entra no meu coração, você com medo, ódio e desespero sai correndo. Na sua presença está paz, alegria e esperança. Sabe quem é esse amigo? É Jesus. Ele está batendo na porta do seu coração. A maneira de abrir a porta para Jesus entrar é nos arrependendo dos nossos pecados. Abandone sua vida de pecados e viva para agradar a Deus. Agora ele quer que você o aceite como seu salvador. Com Jesus em seu coração, tudo é possível. Em Apocalipse 3, 20 diz... Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Amigo! Amigo!